Oi meu povo, tudo bem com vocês? Vocês se lembram dessa área aqui? Pois é, a gente está aqui hoje limpando para fazer para fechar na verdade porque esse espaço aqui como eu disse para vocês é outro espaço de horta nós estamos fazendo hortas bem grandes são três hortas na verdade por que três? porque não tem como a gente fechar tudo a gente fechou uma e dividindo ela tem um pé de limão aí fez da parte para cima e agora essa pegando a primeira para baixo aí nós vamos abrir a tela e fazer uma só aí vão ficar de fato duas hortas muito grandes é isso aí lembra que eu falei que a divisa é da horta que tem os pés de banana que a gente ia tirar e aí como tem a caixa de esgoto esgoto não, fossa e aí a gente lembrou que não pode tirar porque as bananas estão ali perto para isso aí nós resolvemos deixar tudo vamos até plantar mais algumas por aqui aqui para baixo depois desse pedaço tem mais e é isso aí e a gente está aqui limpando aproveitando aquelas arvorezinhas que tinha aqui que não é arvorezinha elas ficam grandes como vocês estão vendo lá acho que nem dá para ver mais está muito escuro os fumos bravos que estão ali elas viram árvores porém árvores moles perigosas de cair então a gente está aproveitando todas aquelas que estavam aqui caídas porque a gente precisa de lenha a gente tem fogão campeiro e a gente precisa de lenha como a gente tem um recurso no quintal então a gente não compra lenha tá gente então é assim que funciona e quando isso aqui acabar no caso o que eu quero dizer acabar esses gravetos essas arvorezinhas que não servem beleza nós não vamos cortar as árvores que realmente são árvores que não podem cortar nós vamos os comprar mas eu acho que isso não vai acontecer gente porque a gente também consegue madeira numa serraria né graças a Deus mas enfim tá assim meu marido tá ali trabalhando até dizer chega e assim nós limpamos né toda a área aquele monte que vocês estão vendo ali de graveto a gente faz isso aqui ó vou mostrar pra vocês o que nós fizemos aqui essa aqui é onde a gente está colocando os gravetos ali tem porém aqui ó nós conseguimos juntar todos os outros gravetos todos tava tudo aqui jogados aqui pra secar secou ó que ali é onde a gente desce na terra do vizinho pra ir pra cachoeira né então nós tínhamos colocado eles aqui pra secar agora só tem um pouquinho lá embaixo agora tá tudo aqui e nós passamos todos para cá ó vamos fazer uma cobertura de novo porque aqui o vento é muito forte aí arranca se não fizer cobertura bem amarrada aí tá aqui ó conseguimos colocar nessa região graças a Deus né então tá tudo aqui ó é esses dias tem feito muito mas muito frio mesmo então pra manter o fogão a lenha gente a gente só tem fogão a lenha é é muito difícil a maioria aqui tem aquele fogão aquele fogão de ferro eu até tenho mas não uso ainda né eu prefiro fogão bruto mesmo né enfim agora no verão eu vou até usar do lado de fora da casa que eu acho que é melhor sei lá eu gosto é coisa minha né então tá assim ó essa aqui é a região que a gente deu uma leve ajeitada né porque é muita coisa e hoje nós estamos aqui desse jeito só ajeitando lenha limpando a área próxima da nossa casa que a nossa casa tá aqui ó certo e vamos tirar a tela do da horta antiga e vamos passar pra essa região aqui tá bom então esse é o videozinho de hoje continuando a limpeza do território né é juntando os gravetos os lixos olha meu marido tá ali juntando mostra aí marido olha lá tá vendo é garrafa olha um monte gente a gente vai achando jogado por esse território afora o povo não tem consciência né e é muita coisa aqui ó tem até botas nossa meu marido tá cansado de achar pés de botinas por aqui né e eu fico boba de ver que eles jogam tudo pelo território mas faz parte ó olha lá sacolas ó vidros e é assim e a gente vai juntando gente olha ali outra garrafa ali mais sacola sacola ali sacola ali e é assim que fica feio primeiro que polui né a natureza isso aí e segundo que fica muito feio no território olha só quanta coisa ele juntou gente e é assim que a gente vai fazendo isso aqui também ó tava jogado aqui esse troço velho aqui aí a gente juntou porque isso aqui a gente ainda pode aproveitar o ferro né que a gente vai fazer nas casas dos bichos então mas é isso aí estamos aqui esse pé de araçá aqui gente eu não sei se vocês conhecem por araçá ele frutifica ele frutificou a primeira vez agora tá começando pela segunda vez porém todo doente quer dizer a primeira vez que o bichinho frutifica e todo doente eu preciso construir um cômodo nesse pedaço infelizmente eu vou arrancar esse pé sem dó dá dó? dá mas eu vou ter que arrancar porque eu preciso desse espaço aqui como eu disse a minha casa é pequenininha eu preciso fazer uma área de serviço eu não tenho uma área de serviço tá vendo ali um tanque improvisado nós fizemos aquilo ali ó ó fizemos isso aí mas é tudo no improviso né mas isso aí dá pra gente trabalhar eu lavo roupa na máquina né na cozinha mas eu preciso de uma área de serviço então nós vamos ter que arrancar isso aqui e graças a Deus eu vou deixar o pé de uruticum isso aqui é uruticum não quero que tira de jeito nenhum porque é benção pura né a araçá também é mas é só pelo espaço mesmo tá então é isso ali tem um pé de figo eu não sei o que meu marido vai arrumar porque aquele pé de figo ali é um bebê dele vai ficar ali? graças a Deus aquele pé de figo ali gente é mais um a gente conseguiu até doar um desses aqui pro vizinho ela amou olha que coisa mais maravilhosa que tá esse pé de figo olha o tamanho benção pura né nós temos três pés desse e tá assim graças a Deus aqui tá bem limpo ó bem limpo mesmo isso tudo isso tudo aqui a gente usa que a gente necessita a gente faz cercado não tem jeito ou a gente usa o que tem ou a gente tem que comprar e tudo que a gente for comprar nessa altura aqui que a gente mora ai ai tá desse jeito aí aqui que eu falo pra vocês aquelas bananas lá como eu disse tava adoecendo mas tão brotando né rebrotando aí a gente vai chegar adubo nelas e tudo mais tá bom então é isso aí o videozinho de hoje obrigada por vocês pelos inscritos do canal curta comentem compartilhe né é só falar qualquer coisa se quiser falar comigo estou disposta a ouvir todo mundo beijos para vocês ah e esses dias também é porque tá chovendo muito e ventando hoje graças a Deus tá um sol por isso que a gente tá fazendo isso tá um sol assim de 30 graus ontem eu acho que chegou a zero aqui porque não tem lógica frio frio muito frio e nada aquece a gente sabe essa noite e eu fiquei preocupada com as plantas né porque a alface morre é pede abóbora não aguenta geada mas tá bom e a gente aqui pro sul né vocês tem visto aí na televisão tem chovido demais e tá difícil tá pro lado de cá hoje deu sol glórias a papai a gente agradece a Deus pela chuva mas agradece a Deus pelo sol só quem tem roça sabe o que é o sol e o que é a chuva né gente dá valor a isso né mas enfim vocês já estão prometendo também a meteorologia diz que segunda e terça chove de novo e quando chove aqui em cima é chuva mesmo é frio mesmo frio mesmo não tem jeito né mas enfim é isso aí gente faz parte da natureza a gente só agradece a Deus por tudo tá bom olha eu peço que se inscreva no canal mais uma vez agradeço a todos os inscritos do nosso canal a gente já montou assim porque aqueles ali estão molhados eles vão secar e a gente usa quem vê esse sal hoje não fala o frio que fez essa noite ontem o dia inteiro muita chuva só névoa névoa muito frio 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 madrugada toda madrugada amanheceu lá pelas oito e meia da manhã tava gelado 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 aí depois desse horário sol abriu pronto ninguém fala mas amém é isso aí beijos para vocês a gente vai seguir limpando aqui que eu vou ajudar minha esposa beijos e até o próximo vídeo se Jesus nos permitir beijos 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 Vamos lá.